Novas informações sobre o caso do anestesista que foi preso em flagrante por abusar sexualmente de uma paciente grávida na sala de parto. A delegada que investiga o caso conversou com a vítima por telefone. Ela já sabe sobre o abuso que sofreu e é esperada junto com o marido para prestar depoimento na delegacia. Após ouvir a equipe médica que denunciou o anestesista Giovanni Bezerra, os investigadores aguardam os familiares das vítimas que podem ter sido abusadas sexualmente por ele. O marido da grávida que aparece nas imagens do flagrante é o mais esperado. Em todos os casos a sedação pareceu desnecessária, feita no final do procedimento. Há relato de questionamento a ele do porquê está aí a sedando. Não houve explicação. A vítima não estava nervosa, não estava agitada, não havia nenhuma complicação na cirurgia. Segundo a polícia, os profissionais que trabalhavam com Giovanni não desconfiaram de nada. O vídeo que resultou na prisão em flagrante foi gravado por um grupo de enfermeiras. O advogado da fundação que administra o hospital disse que todas ficaram muito assustadas. Não acreditaram quando pegaram o vídeo posteriormente e viram o que de fato tinha acontecido e prontamente levaram até os seus superiores que trouxeram o fato à delegacia. O comportamento do médico chamou a atenção da equipe de enfermagem. Uma das enfermeiras que denunciou o anestesista disse à polícia em depoimento que ao perceber estar sendo observado, Giovanni se mostrava tenso e com um olhar desafiador. Após ver as imagens do flagrante no celular, a mesma enfermeira também disse que a todo momento tentava conter as reações porque Giovanni ainda estava no hospital e parecia desconfiado. A delegada descartou a possibilidade de distúrbio mental. Giovanni Quintela já responde por estupro de vulnerável porque a vítima estava dopada e não teve a chance de se defender. Ele também é investigado por violência obstétrica.